Como criar etiquetas no Microsoft Word? Clique em correspondências, etiquetas, opções. Nesta janela temos várias etiquetas prontas para serem usadas. Porém, neste vídeo vamos criar a nossa. Clicar em nova etiqueta. Nesta nova janela configuramos nossa etiqueta. Começando pelo nome, que eu gosto de configurar, com o tamanho do papel, colunas por linhas e a fabricante da etiqueta. No campo margem superior colocamos o tamanho do espaço das etiquetas de cima para o topo da página. E na margem lateral, o tamanho do espaço entre as etiquetas do canto com a lateral da página. No campo altura da etiqueta colocamos qual que é o tamanho da etiqueta na vertical. E na largura da etiqueta o tamanho da etiqueta na horizontal. Em etiquetas por linha, colocamos quantas colunas temos na folha. E no linhas por página, quantas linhas de etiqueta temos. Na sequência, confira o formato da sua folha de etiquetas. No caso, a minha é um A4. Agora o campo densidade horizontal é a largura da etiqueta mais o espaço para a etiqueta do lado. E a densidade vertical é a altura da etiqueta mais o espaço até a etiqueta de baixo. Que neste caso, como não tem este espaço, é a altura da etiqueta mesmo. Ao salvar, a etiqueta vai ficar gravada no fabricante outro. Podemos seguir e clicar em novo documento. Assim já podemos preencher com algum conteúdo para testar. Quando for imprimir é bom confirmar que a impressora está configurada com o mesmo tipo de papel da etiqueta. Após configurar a etiqueta, eu faço a primeira impressão no verso da folha de etiquetas. Para não estragar as etiquetas caso ficou algo desalinhado. O texto saiu falhado porque estava como rascunho. Mas na luz podemos ver que tanto o texto de cima quanto de baixo ficou dentro das etiquetas. Então agora já podemos fazer a impressão oficial na parte da frente da folha de etiquetas. Inclusive configurei para imprimir com alta qualidade para não falhar o texto. Se você ainda tem dificuldade para usar o Word, Excel e PowerPoint, veja na descrição meu link com desconto para um curso completo de Office. E podemos ver que o conteúdo foi impresso corretamente dentro do alinhamento da etiqueta. Obrigado por assistir. Se inscreva para receber mais conteúdos rápidos e diretos assim. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho